Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 31 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! O que se destaca desde o início é a importância da sua conexão com o seu eu superior. Imagine o seu eu superior como um guia no topo de uma montanha, enquanto você, em sua forma terrena, tenta ascender. Reconectar-se com essa orientação interior, perdoar-se e valorizar-se são passos cruciais para superar bloqueios energéticos e doenças. Encorajo você a se cercar de pessoas positivas e apaixonadas, sua família de alma. Essa mudança o levará a uma vida onde cada dia parece uma dádiva, onde o trabalho é mais vivido do que trabalhado. Lembre-se destas afirmações, eu escolho o amor e visualize um cordão de energia branca conectando os céus ao seu coração. Essas práticas o ajudarão a entrar em sintonia com as forças positivas e a receber orientação do seu eu superior. As cartas sugerem novas oportunidades através de uma limpeza em sua vida. Reflita sobre trabalho, casa, relacionamentos, hobbies e crenças. Eles servem você em seu caminho espiritual? Eles lhe trazem satisfação e alegria? Limpar o antigo permitirá a regeneração. Lembre-se da lei da atração, todo pensamento é um investimento com retorno imediato. Você tem o poder de escolher pensamentos alinhados com amor, paz e harmonia. Seus anjos estão prontos para sintonizar suas energias em frequências mais altas. Use sua voz para encorajar a união enquanto o Sol de Capricórnio e Júpiter se alinham, querido peixes, encontrando-se na companhia de uma dinâmica de apoio. Essas vibrações também combinam bem com doações de caridade ou trabalho voluntário, já que o universo recompensará com prazer essas boas ações. Apenas esteja atento para manter os limites e um forte senso de identidade ao navegar em situações sociais esta tarde, enquanto a Lua de Câncer e Kiron se enfrentam. Você terá sucesso ainda hoje, quando colocar em ação suas ideias, enquanto Mercúrio Retrógrado e Marte se cruzam. Considere registrar um diário ou trabalhar com uma saída criativa esta noite, quando Luna e Urano se alinham para promover a genialidade. Tudo o que você começar hoje certamente terá sucesso, não importa qualquer obstáculo que surge em seu caminho. Você será capaz de recarregar e restabelecer relações saudáveis com outras pessoas até o final do dia. Apenas traga uma mudança sábia em sua natureza, não tente estar no comando de todos os relacionamentos. Dê igualdade a todos e você será amado por todos. Hoje você pode sentir alguma ansiedade em relação ao futuro. Você pode sentir suas forças diminuindo, especialmente se tiver um prazo. Você precisa de desafios para se afirmar. Agora é a hora de começar a entrar em forma. A dúvida é extremamente contraproducente. Você está completamente equipado para o sucesso. Marte e Netuno formam uma quadratura hoje, querido peixes, e pode haver algumas inconsistências ou mal entendidos. Pode haver problemas para manter o foco. Você pode precisar abandonar temporariamente uma ideia ou recuar um pouco em um problema para entendê-lo melhor. Não é a melhor energia para praticidade, mas é um bom momento para descomprimir. Caso contrário, a produtividade pode ser baixa, pois o desejo de facilidade e prazer é mais potente do que o normal e pode interferir no trabalho. Cuidado com o excesso de indulgência. A necessidade de mudar o ritmo provavelmente estará no centro do descontentamento. Seus desejos podem ser incomuns ou difíceis de realizar. Pode ser um desafio saber seu próximo passo, então, se puder, reserve um tempo extra para si mesmo se seguir o fluxo for desconfortável. Novos empreendimentos comerciais podem parecer melhores agora do que realmente são. Também hoje, preste atenção para fazer todo o trabalho e outros ficarem com o crédito. À medida que o dia avança, você poderá desfrutar de uma paixão crescente por uma ideia ou projeto. Pode haver energias intensamente criativas e românticas fluindo, atraindo uma ideia ou pessoa. Um projeto ou relacionamento atual se beneficia de sua atenção total. Neste momento, você está sendo guiado para um espaço de conexões significativas e novas oportunidades. Dê a si mesmo o presente da tranquilidade, mergulhe na natureza e permita-se descobrir a sua verdade. Enviamos muito amor para você. Esperamos que você encontre mensagens valiosas aqui. Se sim, agradecemos seu apoio. Que a espiritualidade sempre o guie. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, Rei de Copas. Esta carta sugere que sua intuição e sensibilidade estarão no auge hoje. É um bom momento para confiar em suas emoções e conexões com outras pessoas. Desafios a enfrentar, 5 de paus. Conflitos ou tensões podem surgir em suas interações hoje. Tente manter a calma e evitar confrontos desnecessários. Busque harmonia e compreensão. Abordagem recomendada, as de espadas. A necessidade de clareza mental e verdade é destacada. Enfrente qualquer situação com honestidade e transparência. Uma comunicação clara e direta será fundamental para resolver qualquer mal-entendido. Mensagem do universo, o enforcado. Este arcano sugere a necessidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente. Se você se encontrar em uma situação difícil, considere mudar seu ponto de vista. Às vezes, abrir mão do controle pode levar a soluções inesperadas. Conselhos para o amor, a lua. Na esfera amorosa, a lua indica que você poderá enfrentar situações confusas ou emoções intensas. Não se deixe levar pela ilusão ou pela confusão. Busque a verdade por trás das aparências e confie na sua intuição. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Algo pouco lisonjeiro pode vir à tona, peixes. Você pode estar no centro das atenções pelos motivos errados quando o Mercúrio retrógrado em Sagitário está em conjunção com Marte em Sagitário e em quadratura com Netuno em seu signo. A energia cósmica sugere que algo agravante pode ser dito sobre você ou sua carreira. Você pode ouvir isso diretamente ou através do boca a boca. Independentemente do que for dito, talvez você precise recuar para se equilibrar. Depois de estar de castigo, você poderá se sentir menos irritado com os boatos e mais seguro em seu profissionalismo. Agora é a hora de uma contemplação mais profunda. Esta energia lunar encoraja você a ser firme, mas justo consigo mesmo. Pode ser muito transformador. É necessário equilíbrio e autoanálise. Você tem o poder de fazer transformações incríveis neste momento. Deixe de lado seu crítico interior e deixe de lado as dúvidas. Se essa energia lunar deixa sua autocrítica exagerada, reserve um tempo para perceber como isso está acontecendo e faça anotações sobre como você pode mudar isso. Este é um momento poderoso de compreensão e liberação. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de dezembro são 30, 22, 51, 48, 19, 50. Amor diário Marque hoje em seu calendário uma grande estrela brilhante, peixes. Isso ocorre porque temos um dos melhores trânsitos solares ocorrendo, um trígono entre o poderoso Sol e o lindo Júpiter, seu corregente planetário. À medida que o Sol destaca sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online, você provavelmente será convidado para um evento glamoroso e alegre. Mesmo que você não tenha nada de extraordinário planejado, apenas ir à cidade com sua equipe e sua paixão garantirá muitas risadas e abraços por aí. Os solteiros se sairão especialmente bem agora se estiverem procurando uma conexão especial. Você acha que é natural para você manter contato com as partes divertidas e prazerosas de seus relacionamentos românticos? Esta é uma boa pergunta para se fazer hoje, já que a Lua está em câncer e na sua 5ª casa de romance. É tão comum que as pessoas experimentem muito mais diversão, proximidade e prazer no início de um relacionamento e que tudo isso eventualmente comece a desaparecer. Parte disso é uma parte natural da maneira como as coisas progridem na vida. Coisas novas tendem a ser mais emocionantes e estimulantes, mas também há uma grande parte delas que é de sua responsabilidade. Pergunte a si mesmo o que você pode fazer com seu parceiro para ajudar a despertar esse espírito lúdico dentro de você. Este é um ótimo momento para planejar algo juntos que vocês considerem divertido e romântico. Além disso, como você pode permitir que sua criatividade entre em ação em seus relacionamentos e, ao mesmo tempo, deixar que essa conexão seja algo que o inspire em outras áreas de sua vida? No trabalho O dia será tranquilo no que diz respeito ao trabalho e à carreira. Você enfrentará um dia monótono de trabalho, que será uma pausa agradável após a agenda agitada que enfrentava anteriormente. Aproveite este momento para realmente apreciar e aproveitar o que você faz e relembrar os bons momentos e a diversão que você tem fazendo o seu trabalho. Você sente alegria e prazer no seu trabalho? Você se sente inspirado fazendo o que faz? Como a lua está em câncer e na sua quinta casa de autoexpressão criativa, esses são tópicos relevantes para meditar. É fundamental que você encontre a felicidade no trabalho, caso contrário, você corre o risco de se transformar em alguém que vive sua vida de forma robótica, fazendo as coisas sem pensar, sem imbuí-las de seu sabor único e pessoal. Se essa é a sua realidade atual no seu trabalho, quais são as coisas que você pode mudar para mudar isso? Saúde Você leva as coisas devagar e com firmeza. Mas você também não tem medo de mostrar um surto instantâneo de energia. É claro que isso surpreende a todos ao seu redor. Da mesma forma, sua pele também segue o mesmo caminho. Ao mesmo tempo, você desfruta de uma tez de porcelana e em outro momento há uma explosão repentina de espinhas. Beba litros de água diariamente. Durante este trânsito da lua cheia, peixes deve se concentrar na criatividade e na autoexpressão. Experimente uma nova forma de arte ou entregue-se a uma paixão criativa. Para equilibrar a energia, pratique atividades de ancoragem, como praticar yoga ou fazer uma caminhada pela natureza. Água marinha ou lápis lazuli podem ser cristais úteis para peixes, promovendo a criatividade e autoexpressão. Incorporar alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas ou folhas verdes, também pode ser benéfico para a saúde geral. Família e amigos O estado do seu relacionamento tem sido bastante confuso ultimamente e você não tem sido capaz de interpretar ou compreender os sinais que seu parceiro tem lhe enviado. Hoje você reunirá algumas informações sobre seu parceiro que o ajudarão a entender e avaliar melhor a situação. Você também pode ter que tomar alguma ação decisiva com base nessas informações, mas tome cuidado para manter a calma ao tomar sua decisão. As pessoas vão chamar seu nome para sair e brincar, e cabe a você respondê-las, ou então elas podem muito bem seguir em frente e deixá-lo para trás, então não perca a chance de emoção e paixão. Há uma poderosa lua cheia em Capricórnio que iluminará lindamente a sua 11ª casa de grupos sociais, bem como esperanças e sonhos, então está é uma oportunidade maravilhosa de se misturar com um grupo totalmente novo de pessoas. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!